Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doer assim, rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra achar com ela Nossa casa o barco penhorou, nem quitei as parcelas Nosso término custou demais, eu achei e sentiria paz Mas tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor reconga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor reconga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem quitei as parcelas Nosso término custou demais, eu achei e sentiria paz Tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor reconga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor reconga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor reconga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei, não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas, a memória você foi importante De mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? E quer saber por que te bloqueei? Se você ficou lembranças boas, a memória você foi importante De mais a minha vida E mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te opções Ainda não te superei Se você ficou lembranças boas, a memória você foi importante Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Se você fica lembranças boas, a memória você foi importante A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fudeu Que bem a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fudeu Que bem a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Repertório novo do Gostosinho Aracaju A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Canta! Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que bem a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que bem a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que bem a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho do meu Fudeu Que bem a língua com um beijo seu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá barrado Deus me livre Tá solteiro tomando uísque Ou tá namorando tomando chifre É Quem tá namorando Só tomando xifre Melhor tá solteiro tomando uísque Tu que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Tu que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Tu que tá namorando, tá amarrado, Deus me livre O bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu pego o problema é meu, pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Candeira caju, vem! Melhor tá solteiro tomando uísque Tu que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Tu que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Tu que tá namorando, tá amarrado, Deus me livre Chama, aperta, arroja, vai! No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transe escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peito e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver que eu li na rua E ter que engolir o meu ciúme Soube ou me assume Soube ou me assume Soube ou me assume Mesmo sabendo que eu li na rua E ter que engolir o meu ciúme Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Canta, Aracaju! Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peito e o seu coração Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peito e o seu coração A sua segunda opção Dói demais te ver que eu li na rua E ter que engolir o meu ciúme Soube ou me assume Soube ou me assume Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peito e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver que eu li na rua E ter que engolir o meu ciúme Soube ou me assume Soube ou me assume Soube ou me assume Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você me deu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Por quê? Porque te amo demais Quando a gente manda o outro embora e se arrepende Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você me deu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Manda ele embora Mas ama demais De esquecer você não é capaz E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Que tanto iludir ela não é, mas é primária Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô, polícia Alô, polícia Alô, polícia Brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô, polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Nem fez-se uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto iludir ela não é Deixa, deixa! Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Nossa, polícia! Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Oh, seu polícia! Eu quero justiça Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Eu quero justiça! Não deixe ela fazer mais uma vítima Chama! Vida Produções! Júnior Produções! Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar Eu juro te amar Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Eu juro te amar Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Você vai recair E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Não dá mais pra te enganar porque Te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar porque Te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Deixa Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego não A culpa é dela se hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se eu beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 oh... O oh oh oh... A culpa é dela se hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas, há lágrimas correndo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Diga! Filma eu pra todo mundo ver, Aracaju! Que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra mudar Filma eu pra todo mundo ver Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra mudar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Eu vou colar de novo e tentar refazer Será que eu venho a culpar de você Carinha que sempre nesse pé já tá Pedaços por pedaços do meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu Fracasso Meu fracasso Nunca diga que esqueceu um grande amor E diga apenas que consegue falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor E quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E aí Pra que viver Que pensar no coração Sufocando o coração E mesmo que pode ter por favor Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Em 2015, 2016, o que predominava no meu repertório Eram músicas da minha própria autoria Essas duas que eu cantei é minha Amor Inesquecível Eu fiz um momento muito triste Onde eu tava completamente apaixonado Tava naquele início começando a namorar Que eu toda a vida fui ruim namorador mesmo Mas começando a namorar com uma menina e apaixonado por outra Na hora que eu tava fazendo aquele negócio lá Eu só pensava na outra Eu digo que eu tô sendo errado Eu tô fazendo algo de errado Tô fazendo amor com uma pensando na outra Mas Quando o amor tá dentro do peito A gente não consegue disfarçar Tem muita gente que finge Mas no fundo, no fundo Você não tá presente naquele ato Você tá viajando Pensando naquele amor Naquela pessoa Que você tanto esperava tá fazendo amor ali com ela E é algo muito difícil Dá prazer Mas decepciona Ao mesmo tempo Ouça a letra dessa música Nunca diga que esqueceu Um grande amor Diga E diga apenas que consegue Falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor É inesquecível É inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças São lembranças de um passado Que no peito ainda tem Olha o que eu vivi E quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido Pra quem ama é impossível Pra quem ama é impossível Pra quem ama é impossível Se no fundo aquele amor ainda mora no seu peito Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração, vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor ainda mora no seu No seu peito Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra subir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra subir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na ripa Diga! Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Arrocha, aperta Chama para Aracaju Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Bota a caixaça pro povo aí, Paulo Dupida Bota a caixaça pro povo aí, Paulo Dupida Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Chama, aperta, arrocha Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Bota a caixaça pro povo aí, Paulo Dupida Bota a caixaça pro povo aí, Paulo Dupida Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz-me se você não gostar Alô, patrão Anderson, esquia do universo, chamando Mizeiro Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz-me se você não gostar Diz-me se você não gostar Isso é daí, pisadinha Falou pra seu bingo Terezinha, material para a construção Chama, chama Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Cê dá aí, pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo, piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá aí, pisadinha que acabou de chegar Alô meu amigo, assim Loja, cidade e shopping da casa São Mix Estúdio Meu primo RKV em São Paulo Tamo junto Eu sem você meu corpo treme e eu choro O amor é assim, tipo Na real de coração pode crer Quero agora estar só com você Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Vem agarrados, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Vem agarrados, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Eu sem você meu corpo treme e eu choro O amor é assim, tipo O amor é assim, tipo Na real de coração pode crer Quero agora estar só com você Me chame aí, ou vem aqui Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Vem agarrados, bem agarrados Vem agarrados, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Eita, que sério Eita, que sério Eita, que sério Eita, que sério É pra tocar no paredão DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Vamos juntos Se tá na dúvida Se tá na dúvida Ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica aí sofrendo e eu também E aqui pra te acolher de novo estou E quando eu não puder Te abraçar, te proteger Te segurar, te socorrer O que vai ser? Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou ele ou eu É pra tocar no paredão E quando eu não puder Te abraçar, te proteger Te segurar, te socorrer Te segurar, te socorrer Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou ele ou eu Isso é infalente Pra maltratar o coração É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Não sei de ficar Nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Tão parando de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero é namorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Tão parando de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Querem namorar Opa! Chama! Terminar por telefone É melhor deixar do jeito que tá Vamos simbora com Sidney Marques Chama! Sidney Marques A pressão do piseiro Tava aqui sozinho Nessa mesa de bar Ansioso esperando Você me ligar Entre um gole e outro E você não ligou Esse que é uma mensagem Você me passou Uma, duas, três, quatro Copo e vi Não vou mais embora Não saio daqui Não vou mais chorar Não vou mais implorar A escolha foi sua Deixa pro jeito que tá Dei um toque No seu celular Me retornou pra terminar Terminou comigo Por telefone Agora tô chorando E grita Tudo que eu fiz foi pra te ajudar Toda minha vida eu dediquei a você Um dia eu andei Pronuncia seu nome Mas nunca esperei Prendei na porta no fã Na estrada da vida Algo eu aprendi Que ninguém é de ninguém Deixa a vida Essa aqui é Oh, oh Deixa pro jeito que tá Oh, oh Deixa o tempo passar Oh, oh Vamos deixar rolar Eu sei que um dia você vai voltar Alô, Thiago Playboy A cidade de Uberlândia Minas Gerais Se liga na batida Que o piseiro tá chegando Todo mundo animado Todo mundo gostando Aqui é swingado Pra não ficar parado Abre o porta-mala Que o meu som tá estourado Se liga na batida Que o piseiro tá chegando Todo mundo animado Todo mundo gostando Aqui é swingado Pra não ficar parado Abre o porta-mala Que o meu som tá estourado Aqui o som é bom Pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo Todo mundo tá ligado Aqui o som é bom Pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo Todo mundo tá ligado Oh, vem dançar forró Vem, vem dançar piseiro Forró descolado Só que eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró Vem dançar piseiro Forró descolado Só que eu quero ver o desmantelo Oh, vem dançar forró Vem, vem dançar piseiro Forró, descolado, toque, eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar piseiro Forró, descolado, toque, eu quero ver o desmantelo Chama na pisada, vai doidão, vai Queda solada ao vivo Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o piseiro é explorado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado O nome da música é nossa canção Mas o outro ele vem pra tocar nos corações apaixonados, viu? Pense, ó Eu já não sei como explicar Preciso muito te falar como eu estou O sentimento ficou Bastou apenas te beijar E o sorriso e seu olhar me conquistou E eu sei que isso é amor Sabe quando a gente tem Por alguém que nos faz bem no peito Nesse momento eu tô desse jeito E eu sei que não sou só eu assim Sei que cê sente o mesmo por mim Acelerou teu coração Te beijar ouvindo a nossa canção Do you believe in life and love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life and love? I really don't think you're strong enough, no I really don't think you're strong enough, no E agora vive por aí Não sai da noitada, não sai da balada E eu fico aqui com a solidão Vi o post dela Vi o stories dela Com as amiguinhas Fazendo rodinha Tá toda feliz Com um copo na mão Eu estou aqui Tem pena de mim Eu amo essa menina Lembro todo dia Só quero com ela Com satisfação Meu bebê Vem me ver Amor Oi amor Tô com saudade de você Oi amor Tô querendo te ver Vem aqui Pra gente conversar Tô querendo voltar Tô querendo te amar Oi amor Tô com saudade de você 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 Oi amor Tô querendo te ver Vem aqui Pra gente conversar Tô querendo voltar Tô querendo te amar Portal do Prega Oficial Vamos juntos Tô com saudade de você 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 Música 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 Assim não dá certo, não pode dar, onde não tem confiança é melhor terminar, assim não dá certo, não pode dar, onde não tem confiança é melhor se separar. Música 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 Léo Bahia, o pancadão swingado, pra você se apaixonar, aqui tem um trem bola carregado de paixão, vem comigo assim, vem! Música 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 Chegou o fim de semana, dia de vaquejada, eu vou levar você. Pra ver o gado correr e o vaqueiro nos surpreender Com uma bela atuação, nós dois ali juntinho segurando sua mão Poeira subindo do chão Valeu, valeu, valeu o boi A gente já flertava, agora é só nós dois Botando estrelas no céu Valeu, valeu, valeu o boi A noite vai passando, agora é só amor Tava queijada pro motel Valeu, valeu, valeu o boi A gente já flertava, agora é só nós dois Botando estrelas no céu Valeu, valeu, valeu o boi A noite vai passando, agora é só amor Dá vaquejada pro motel Chegou o fim de semana Léo Bahia Pros vaqueiros do meu Brasil Pega o boi meu filho Vamos embora comigo assim no fizerão Volume 3 Vaqueiro que é vaqueiro tem que montar a cavalo Chegar na vaquejada e tomar pinga no gargalo Vaqueiro de verdade tem que dançar rasta perto Eu vou cheio de dinheiro pra gastar com as mulheres Vaqueiro que é vaqueiro tem que montar a cavalo Chegar na vaquejada e tomar pinga no gargalo Vaqueiro de verdade tem que dançar rasta perto Eu vou cheio de dinheiro pra gastar com as mulheres Correr no meio do mato de chapéu e de gibão Montado no cavalo sem ter medo de arranhão Enfrentar o boi de frente sem ter medo da chifrada Tem que ser bom no lasso pra lidar com a boiada Correr no meio do mato de chapéu e de gibão Montado no cavalo sem ter medo de arranhão Enfrentar o boi de frente sem ter medo da chifrada Tem que ser bom no lasso pra lidar com a boiada Vaqueiro que é vaqueiro tem que montar a cavalo Chegar na vaquejada e tomar pinga no gargalo Vaqueiro de verdade tem que dançar rasta perto Eu vou cheio de dinheiro pra gastar com as mulheres Vaqueiro que é vaqueiro tem que montar a cavalo Chegar na vaquejada e tomar pinga no gargalo Vaqueiro de verdade tem que dançar rasta perto Eu vou cheio de dinheiro pra gastar com as mulheres Correr no meio do mato de chapéu e de gibão Montado no cavalo sem ter medo de arranhão Enfrentar o boi de frente sem ter medo da chifrada Tem que ser bom no lasso pra lidar com a boiada Correr no meio do mato de chapéu e de gibão Montado no cavalo sem ter medo de arranhão Enfrentar o boi de frente sem ter medo da chifrada Tem que ser bom no lasso pra lidar com a boiada Skit! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.